Vamos ter a Alcresia Cavala, que veio do Programa do Comércio em Luanda. Seja bem-vinda. O Amadeu Godinho e o Amadeu do Poço. Nós vamos querer ter aquela imagem de Olinda Rodrigues. Por favor, um abraço e uma salva de palmas ao Amadeu. Boa tarde, Mário. Muito bem. Junta-se a nós, então, Alcresia. Boa tarde. Bom, nós preparamos uma peça para podermos perceber. Vamos ver a peça. Vamos ver a peça e depois vamos, então, ouvir as explicações que Alcresia traz. Podemos ir para a peça? Podemos, sim. Muito bem. Regi, ponha aquela peça. Eu vi aqui em 74, tudo bonito. Era um jardim daqui para lá. Mas as senhoras que saíram, São Paulo, estupraram. O pessoal estava aqui assentado a vender e nós não conseguíamos passar nem a pé, nem com as máquinas, nem nada. Não tínhamos um metro quadrado que nos pudéssemos trabalhar. Agora, sim, senhora, agora estamos a dar parabéns às pessoas que trataram disso para nós trabalhar e que estamos a trabalhar. E nos falamos sempre, donas, sei daqui de quando que sei, que a estrada a buscar, o passeio para o povo, o passado, mas eles não entendem. Queremos a rua, queremos a nossa rua bonita com a como estava e conforme está a se fazer, estamos a gostar. Uma salva de palmas, hein? Lido. Ah, o que quer dizer? Que rua é aquela para os transpectadores perceberem? Trata-se da rua em Henriques Gago da Graça, que é a vulgo Pedrinhas. As imediações do mercado dos Congolenses, mas do lado da Terra Nova. Certo, do lado da Terra Nova e, portanto, é a paralela da Lino Amzaga. É a paralela da Amzaga. Neste momento estão a decorrer obras, obras de fundo nesta via e, por conta da venda que tínhamos ali, que eram as famosas Pedrinhas, não facilitava. Portanto, a ação do reordenamento veio por ordem a esta rua e, assim, a obra vai decorrer na sua normalidade. Dizer que esta que está passada aqui é ali na Amzaga, já está pronta, estará aberto ao trânsito em poucos dias, bastando apenas alguns acertos e vai prosseguir, portanto, a obra de Henriques Gago da Graça. Neste momento, os estabelecimentos estão fechados. Nós conseguimos retirar as senhoras que estavam ali a vender. Nós temos dois quintalões ao lado, que também servem de mercados, que está a ser avaliada a situação desses quintalões para vermos a possibilidade das senhoras voltarem a vender nele e que não impeça que venham para a estrada que está a ser intervencionada. Portanto, é a fotografia que nós trazemos para hoje, que é na sequência das ações que nós falamos a semana passada, que teríamos intervenções na Diolinda Rodrigues. A intenção é continuar pela Diolinda Rodrigues? A intenção é continuar pela Diolinda Rodrigues. Eu vi, por acaso, a peça que passava há pouco tempo. Eu vou pedir, Rogério, será que já temos a imagem da... Nós vamos ter daqui a pouco, faz referência aquela aglomerada de pessoas, num sítio onde, muito recentemente, vimos aquele acidente. Vamos ter essa imagem. E este processo que está neste momento, neste ponto, logo a seguir, venha... Estamos a falar logo a seguir, esta semana, vamos para a aula. Pronto, nós vamos continuar. A ação na Diolinda Rodrigues está a ser feita, propriamente para o município de Luanda, que, portanto, intervém a Cimex, que é o Neves Bendinha, e, portanto, a Diolinda Rodrigues, a estrada de serviço, que é o Porrangelo. Dos dois lados. Dos dois lados. Para o município de Luanda está feito. Mas os outros municípios também estão a fazer o seu trabalho. Viana vai continuar a fazer, naquela zona que nós dissemos que era a entrada da brasileira, que vitimou pessoas, portanto, vai continuar a fazer. Vamos ter... Põe aquilo no... No Viol. Pois. Este ponto. Este ponto. Problemático, mas as pessoas... Continua a ser bastante crítico. Este ponto continua a ser bastante crítico, porque nós também temos paragem de táxi, onde há paragem de táxi, temos uma aglomeração maior do número de pessoas a circularem. Mas vai ser possível também frustrarmos a venda, a venda desordenada neste lugar. Com o ordenamento também das paragens de táxi. As próximas medidas que nós vamos tomar, conforme dissemos, já vão ser também para os compradores. Unindo também os taxistas que estiverem a fazer paragens impróprias, que também acabam, portanto, impactando negativamente no trânsito. Então, nos próximos, teremos também uma imagem mais bonita. Deste ponto. Deste ponto. Deste ponto. Temos uma outra situação no desvio do Zango. O desvio do Zango também é, faz parte, portanto, dos pontos críticos para serem intervencionados. Conforme dizia, precisamos de ter, portanto, uma preparação logística e técnica, porque requer. Nós não podemos começar uma ação e sair sem que esteja consolidado. Assim é que a Avenida Luta Rescova, nós continuamos lá. A Código Manoel das Neves, nós continuamos em manutenção. Portanto, todos os locais que já foram intervencionados carecem de manutenção. E precisamos, então, de ter equipas para o reforço. É assim que, nos próximos dias, nós vamos anunciar qual será o próximo ponto. Neste momento, nós continuamos na Luta Rescova e ações isoladas vão ser feitas a partir, portanto, dos próprios municípios que vão coordenando ações pontuais. Para aquelas ações que carecem de mais capital humano, aí sim, essas vão aguardar um bocadinho mais. Mas, ainda assim, as administrações continuam a utilizar, de maneira tradicional, os megafondes, que é para irem comunicando às pessoas sobre o número de lugares que têm disponíveis ainda em termos de mercados e para impedir, precisamente, que essas pessoas permaneçam em locais impróprios. Muito bem, falamos daquele ponto, junto ali na Mezaga, do outro lado da Cimex, um local que foi transformado em... posso chamar aquilo um término? Paragem? Tem uma paragem, tem sim. Aquilo tem de ser tirado ali. Tem uma baia, há uma baia, que foi feita muito recentemente, é um término, é uma paragem. É uma paragem. Fez-se de propósito? Sim, sim, é uma paragem. Ah, muito bem. Muito próximo da bomba... Pois, pois. O que foi feito, agora passou a ser oficialmente uma paragem. É uma paragem, sim, é uma paragem. Desde lá também havia? Do lado de cá, do lado do Rangel, também há. Também há paragens, mas precisam de ser melhoradas. Precisam de ser melhoradas, precisam de ser melhoradas. Porque nós temos a Pedonal e depois das Pedonais temos logo paragens, portanto. É a travessia e tem a paragem. Porque aí de manhã, por causa destas duas paragens, no primeiro da manhã, quem vai para o local de trabalho, aquilo é um inferno. Fica completamente. Agora, Alcresia, Teixeira do Arte? Portanto, a Teixeira. A Teixeira é outro ponto crítico, pertencente ao município de Luanda. O distrito da Manhanga tem estado a fazer, combinado com o distrito do Neves Bendinha, tem estado a fazer pequenas intervenções, porque de facto carece de ter uma equipa bem mais reforçada. E esta equipa reforçada, neste momento, está a atender a Violina Rodrigues, de modo que vale também o seu tempo. Mas ainda assim, temos estado a sensibilizar, temos estado a tentar frustrar de alguma forma a venda, mas por conta do número de efetivos que ainda não é suficiente para aquela zona, vai levar o seu tempo. Ele vai levar o seu tempo, mas está dentro das nossas prioridades e vai ser feito a qualquer momento. Portanto, para nós é uma satisfação muito grande saber que esta rua, Henrique Gago da Graça, decorre as obras normais, porque de facto o empreiteiro já estava agastado com a situação, porque estava, portanto, impactado negativamente, vamos lá dizer, no tempo limite da obra. Portanto, nós fazíamos o trabalho de retirada das senhoras, mas de forma compulsiva, desplicente, voltavam para o local, de modo que atrasou a entrega da obra, como é ali no Gago da Graça, que já está aberta e vai ser entregue recentemente para a utilização dos nossos condutores. Esta vai levar um bocadinho mais de tempo, porque dentro das ações que a administração fez, portanto, deveram ser o êxito agora e, portanto, vai levar um bocadinho mais de tempo, mas vai terminar. Paciência, paciência, paciência. É o que se pede. É o que se pede. Passimónia. Porque foram muitos anos neste clima, neste ambiente, e agora não é... As pessoas querem que tudo seja feito de um dia para o outro, não é possível, não é? É o que se pede. Muito bem. Então, chegou a altura do habitual conselho. Pode falar para aquela Câmara. Aquela Câmara é sua. Eu já disse, pode levar para casa. É sua. Lembrar aos nossos munícipes, os nossos cidadãos, as nossas imagens vendedoras, de que o governo da província está a conduzir um programa que vem, portanto, reordenar o comércio e dar a possibilidade a que as pessoas encontrem um espaço que seja digno para a venda ou para o exercício da atividade que exercem. Então, dizer que estão disponíveis esses espaços, temos, a nível de todos os municípios, temos, portanto, pessoas que estão diretamente ligadas a esta matéria para atender as nossas vendedoras e temos estado a deixar também os nossos contatos que passam em Rodapé, para quaisquer que sejam as reclamações, as solicitações que podem ser feitas para a aquisição de espaços nos mercados. Lembrar que a província de Luanda tem, portanto, um total de 168 mercados em públicos e privados e tem um número ainda considerável de bancadas, pelo que estamos completamente abertos, a partir das administrações municipais, para quaisquer que sejam as solicitações de bancadas dos nossos mercados. Dizer que as ruas não são o local apropriado para a venda, não vamos permitir que este estado de coisa e esse cenário continue e prevaleça, portanto, a disponibilidade de mercados e locais para a venda, portanto, contactem para onde é necessário e irão ser, de facto, encaminhados. Muito obrigada. Muito bem, Alcresia, muito obrigado. Já sabe para nada, mas estamos aqui outra vez, não é? Estamos, sim, senhora. Muito bem. Estamos, sim, senhora, a passar a informação que era para que o cidadão e o município percebam a ação que o governo está a fazer em torno do riornamento do comércio. Muito bem. Muito obrigada, Alcresia. Bom, o número que está aí no notador de pé pode ser usado por si para denunciar o comportamento de fiscais que são larápios, ou que pelo menos têm essa prática de tocar piano. Foi dito aqui uma vez, não são palavras minhas, este número, amigo telespectador, Se vir um fiscal ligado à administração, não importa qual seja a administração, a conter uma irregularidade, uma estupidez em plena via pública, usa esse nome, filma e enfia. Vamos combater as ações erradas. Ah, não vai acontecer nada, você sabe. Faz denúncia. Foi pedir uma bancada para vender no mercado e alguém cobrou-lhe acima daquilo que você tem como obrigação, denuncia.